No capítulo anterior... Pelos caminhos infinitos da Patagônia, enfrentamos o desafio impiedoso do frio cortante e dos ventos inesperados. Ventos que modam nossa aventura a cada curva. Entre cenários que desafiam a própria imaginação, descobrimos as maravilhas ocultas das paisagens intocadas e das comunidades que computam nossa fota. Bem-vindo à nossa expedição rumo ao fim do mundo. Bem-vindo à viagem de motocicleta. Quarto capítulo Olá gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um dia. Nosso diário de bordo hoje é quinta-feira, dia 11 de janeiro. Eu estou em Canelas, ou Canela. Bem próximo aqui a Buenos Aires, na saída, bem pertinho da Rota 3. E olha, essa noite foi punk. Para achar um hotel aqui, não foi fácil. Bom, a temperatura agora, por mais que o dia está bonito, ela está em... 14 graus, acredita não. É friozinho. Vou tomar uma capinha aqui, ó. Ó. Para cortar o friozinho. Então, estou saindo aqui de Canela, vou passar aqui num posto, esse aqui mesmo, ó. Tem um aqui, ó. Posto Axel. Abastecer. Tomar um café. Acho que nem vou tomar café, estou sem fome. Comer um negócio lá na... Na poçada. Vamos só abastecer e seguir viagem. Nafta. Como é que tem? Si, GNV. Nafta aqui. Nafta aqui. Vamos ver. Pressor Super. Temos aqui a Super e a Premium. 898 pesos. Acabou aquela promoção da gasolina. Gasolina a 350 pesos, com essa nova economia. Foi para 800. Aqui, né? 898. Eu já abasteci lá atrás. Canela, Argentina. Mais conhecida como terra da oportunidade. Sua população, 25 mil habitantes. Sua fonte de renda, agricultura e comércio. Sua altitude, 10 metros do nível do mar. Essa praça aqui, ou esse município, aqui da província de Buenos Aires, é o último pra chegar. Opa! Graças! Aí o pessoal chegando aí. Esse é argentino. Vai pegar a rota 3. E a rota 3 que eu vou pegar aqui. Está por aqui. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Rapaz, o trânsito aqui é um vucu-vucu. Canelas. Rota 3. É aqui? É aqui, ó. Aqui começa a rota 3. O pessoal aí também vai pegar a rota 3, ó. Sai da frente, ó. Eu vou hoje até Bahia Blanca. Mas vamos para o nosso diário de bordo. Hoje é dia 11 de janeiro de 2024. São exatamente 7 horas e 45 minutos da manhã. Está friozinho aqui em Canelas. Temperatura, acabei de ver ali, está em 14 graus. Friozinho aqui em pleno verão. Mas é que é muito cedo aqui na Argentina, aqui em Canelas. Peguei agora então a rota 3. Tem que tomar um cuidado aqui nessa saída, cara. Sinalização pouca e muito cruzamento. Rota 3. Hoje eu vou até Bahia Blanca. Total de... 550 quilômetros. Pelo menos é o meu propósito. E olha aí. Fiquei devendo o fechamento do vídeo anterior. Onde deu muito perrengue. Onde foi dia de chuva. Desde a província de Corriente. Entre rios. Olha só. Que loucura. Cara, aqui está um ventão já. Esconi e cheguei na Patagônia. E consegui chegar em Zarete. Zarete. Aí eu me empolguei depois da chuva. Toquei adiante. Passei ali na casa de câmbio. E... Toquei para lá a frente. E aí fui chegar aqui em Canela. E o curioso é que era 8... 8 horas e 30 minutos. Era dia aqui. Incrível, né? Começou a cair aí a noite. 8 e 30. Aqui em Buenos Aires. Cara, está uma rajada de vento aqui. Aqui é próximo ao mar, né? Já começamos bem com muito vento. Só imagina aí para frente. E aí fiquei sem Wi-Fi. Para ajudar. Não tinha hotel. Tudo lotado. Pousadas. Aí... Só impredir que é por Deus, né? Aí estava ali no posto. Arrumando um lugar para estender a barraca. Aí uma moça. Não, eu tenho um na... Ossata. E... Tem um na vaga. Olha só. A hora que tem motel, ó. Para acampar. Eita, nois. Eu procurei a noite inteira. E aí fiquei lá. Dormi pouco essa noite. Porque eu sou dorminhoco. Não gosto de viajar muito à noite. Na verdade, eu viajei ali uma hora e meia à noite. Para chegar em Canela para a Rota 6. Mas é isso aí. Saída 300. Canela. Vamos pegar aqui a... Rota 3. Hoje, vamos tentar arrasar pelo menos até Bahia Blanca. Se nós chegamos em Bahia Blanca ou Tchê. Então é isso aí. Fica ligado aqui no radarzinho. A gente se vê lá na frente. E aí, pessoal. Estou chegando em Las Flores. Na verdade, chegando aqui no posto de combustível. Olha, cara. Muita história para contar. Primeiro, nós vamos completar uma nafta. Onde é que está a nafta, nafta, nafta. Uma super premium. Uma aqui. Aqui está. Aqui é diesel. Diesel. Diesel não. Aqui. Aqui mesmo. 8 e 56 pessoas. Vamos completar. Aí. Ai, muita história para contar. Mas primeiro eu vou abastecer aqui. A gente vai te contar um pouco da história. Olha aí, gente. Azul, 110 quilômetros. Bahia Blanca, 444. Aparei, não fui pela placa, não. Olha essa plantação aqui de girassol. O nome desse local aqui. Ou dessa cidade. É Las Flores. Muita flor para cá, sabe? Vamos pegar aqui a rota. Ó. Fazer o registro porque é muito bonita assim. Essa plantação de girassol. Olha só. Se perde aí nessa fazenda. Ali atrás, também tinha a plantação de roças. Muito bonita. Então, ó. Para registro aqui é milho. Lá de cá. Bom, vamos enfrentar o vento. Mas legal, hein? Eu vou tentar ver se a câmera pega aí, ó. Ó. Girassol. Legal, né? Bom, gente. Vocês podem se inscrever aí no canal. É para receber aí os próximos vídeos aí na viagem ao Chuaia. Saí de Santa Catarina. Rodei no total mil oitocentos e cinquenta e cinco. E hoje é o quarto dia de viagem. Mas, como eu falei no vídeo anterior, muito vento aqui. Não dá para exigir muito da moto, não. E hoje a meta já coloquei até Bahia Blanca. Total ali, como estava na placa, quatrocentos e quarenta e quatro quilômetros. Não sei se o vento deixar dar uma guarda aí, quem sabe eu vou mais para frente. Mas vai ser difícil. Esse vento está vindo lá do sul. Começou hoje, então. Não dá para criar uma expectativa muito grande. Mas vamos ver. Bom, vamos seguir adiante. Bora. 130 quilômetros, quase 10 horas agora. Muito pouco. E é Las Flores. Não me vejo isso, porque é muita plantação de flores. Inclusive passei ali para uma plantação de girassol muito linda. Apareci aqui para reabastecer. A próxima parada é Azul. Mais 120 quilômetros, coisas assim. Não está rendendo a viagem porque é muito vento. Falei agora aqui com o frentista. Ele disse que hoje, hoje eu escolhi um dia com muito vento aí. Por ironia do destino. Não dá para apertar com muito vento. Muito, muito, muito vento. Isso que eu nem cheguei na metade da viagem. O propósito hoje, estou vendo que é só de Bahia Pranca. Da onde eu saí hoje de canela. Estou ganhando 560 quilômetros de Bahia Pranca. Eu acho que já é de bom tamanho as condições do vento. O cara cansa para caramba. Cansa muito com esse vento. A gente encontra muita gente de moto aqui, sabe? Tem gente de moto e... A gente vai sinalizando aí durante toda a passagem da Vadoria. Mas... É uma experiência que está sendo muito legal, tá? Ontem muita chuva. Hoje muito vento. Vou tentar mostrar aqui, mas olha... A árvore ali, está balançando, olha. Olha, levanta o ventão aqui, sabe? Levanta uma poeira. Então... Então é isso aí, gente. Vou tentar aqui... Forar o capacete. Aqui a câmera. Então... O GF é o mais melhor vento que churro. O melhor vento que churro. O GF é o mais tranquilo que churro. O GF é o mais tranquilo que churro. Finozinho, cara. O vencimento. O chico. O dia. O dia. O verãozão, cara. Eu gosto muito de moto. Não vou usar muita roupa, sabe? Mas eu estou com as blusas aqui. Me cuidando também. Mas... Bate o friozinho ainda, sabe? O friozinho. Agora com esse sol aqui que está pegando, né? É um sol de inverno, sei lá. Não esquenta. Então dá. Já tomei meu friozinho, reabasteci. Já aproveitei. Trouxe um tanque de reserva ali para... Se precisar, mais lá na frente. Consegui agora. Bora pra frente? Las Flores, província de Buenos Aires. Sua população, 36 mil habitantes. Sua economia, agricultura proveniente de flores. Aí, pessoal. Cheguei indo aqui em azul. Rapaz, nunca vi tanta polícia. Ó, tem mais um aqui na frente. Torcer pra que eles não parem a gente, né? Só parando, parando. Rapaz, é posto policial por aqui, cara. Até agora não foi bordado nenhum. Não sei se é porque a gente viaja de moto, eles... Dá passagem livre. Ali atrás, tava passando um pente fino e tudo. Tinha até helicóptero ali. E aqui nós estamos em azul. Tem um posto de combustível ali. Pra dar uma abastecida e sentar um pouquinho pra conversar com vocês. Aqui. Aqui tem conveniência. Aqui. Aqui. Tem que tomar uma ligada aqui. Aqui é a mão única. Pista dupla. Vamos aqui. Pôs tu Puma. Tá numa má fita. A conveniência ali. Tomar uma água. Dizel. Dizel. Olá. Buenas. 973. Pesos. Olá. Olá. E completar? Completamos? Sim. Com o tremio? A merda? Ah, super. Super? A comun? Sim. Listo. 810 pesos. 810 pesos. Valor? Sim. Quanto? Completar. Completamos? Sim. E 8 a 10 o valor? Sim. A próxima cidade. Para lá ou para lá? É o Soia. Bahia Blanca. Mais ou menos, te digo mais ou menos. Agora tem Chillar, Juárez, Chillar, Juárez, Salvejo, Treia Arroyo, La Prida. Bahia Blanca. E Bahia Blanca. Bahia Blanca tem 400. Sim. Bahia tem 400. Daqui é... Opa. Sim. Vamos usar 4 pesos. 4 mil. 4 mil. Sim. Ah, até Bahia Blanca tem mais posto? Sim. Até Bahia Blanca tem mais posto de combustível? Sim, sim. Ah, sim. Sim, sim, sim. 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 Ah, bom. Não, não. Fechou? Um centavo. Ah, não, não. Tá certo, tá certo. Capaz, capaz. Graças, graças. Legal, gente. O pessoal aqui, até os frentinhas são bem hospitaleiros. Vou aqui na conveniência Pra fazer um lanche aqui, tomar uma água, descansar um pouquinho Pra seguir pra Bahia Blanca Vou sair daqui Shop Express Azul Tem bastante coisa azul aqui mesmo Vamos ali na conveniência A gente bota um papo de lá Acordei cedinho e vim pra cá Pra cá que eu digo, onde estou agora em azul Direção ao sul da Argentina Porém, muito vento, vocês não vão gritar, vento e frio Pensa naquele dia de inverno que você acorda cedinho e tem aquele vento sul forte Tocada de moto, consegui fazer as 60, 70 por hora De modo que agora é meio dia, eu devo ter feito aí, sei lá, 200 quilômetros Rendeu quase nada com tanto vento Mas daqui eu vou seguir a Bahia Blanca Estou ansioso pra chegar em Bahia Blanca, mas em direção ao litoral Mas o vento deu agora uma trégua, não sei se é porque eu distanciei um pouquinho do litoral aí, vindo pra cá Mas espero que o vento dê uma baixada aí Porque senão não vai render muito o toque aí da viagem Eu estou aqui no posto de combustível da Puma Legal aqui Os plantistas atendem muito bem a gente Os percepcionistas aqui da conveniência Fiz um almoço aqui Aqui, ó, hospedagem Lá está a Blanca, que é a moto Posto aqui E eu vou pra essa direção aqui, ó Que é Bahia Blanca Você está vendo aquele caminhão? Pois é Caminhão aqui é que não falta Muita gente vindo pra cá Trabalhando, sabe? Porque a boa parte da economia, principalmente de mineral, petróleo Vem tudo do extremo sul Ela é rica em petróleo lá Por isso é aquela briga lá toda com a Com as Malvinas, tudo lá Ela é rica em petróleo Petróleo e outros minerais Então, muito caminhão Muito caminhão E como já tem muito vento O caminhão, quando passa Dá aquele vácuo Parece que Estão empurrando a gente assim pra trás, sabe? Muito forte O pessoal ali está só de olho na moto Olha lá Só cuidando da Blanca Ó Você viu Onde eu paro com a Blanca Gente batendo foto Mas enfim Vamos seguir adiante A viagem está sendo muito boa, tá gente? Recomendo vocês a fazer essa viagem É maravilhoso aqui Cada passagem uma surpresa agradável Bom Vou ali embora Seguir adiante A gente se vê no próximo vídeo Até mais Aí pessoal Seguimos a rota 3 Passamos azul Temos agora em direção a Bahia Blanca A 300 quilômetros Trigo Campo E trigo Esses caminhões ali Lotados aqui Transportando trigo E outro tipo de cereais O vento deu uma acalmada Diminuiu um pouco a intensidade E é só retão aqui Ó Daqui a Bahia Blanca É a última parte verde Depois começa a surgir os indícios Do deserto argentino Ah claro O gado né Não sei que raça é Ó Quem souber Escreve aí na descrição Tá muito legal a viagem Vamos embora E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí